Olá, o presidente Michel Temer está em viagem à China para visita de Estado e para participar da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No segundo dia da agenda oficial na China, o presidente Michel Temer se reuniu em Pequim com as principais autoridades do país asiático. O presidente Michel Temer foi recebido com uma cerimônia de boas-vindas no Grande Palácio do Povo. Michel Temer se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping. Eles conversaram sobre medidas para diversificar o comércio entre os dois países e aumentar os investimentos chineses no Brasil, além de ações de cooperação cultural. Temer afirmou que o relacionamento com o país asiático é uma prioridade. Os presidentes participaram da assinatura de 14 atos. São acordos bilaterais entre os dois governos e acordos privados que devem gerar negócios e investimentos no Brasil. Entre as ações, foram fechados acordos para a facilitação de vistos de turismo e de negócios, além de parceria para a coprodução cinematográfica. O presidente Temer também se encontrou com o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. É um órgão que discute assuntos de maior preocupação do governo da China, como temas políticos, econômicos, culturais e sociais. O presidente brasileiro foi recebido ainda pelo primeiro-ministro chinês. Eles conversaram sobre o aprofundamento das relações comerciais entre os países. Michel Temer falou ainda ao primeiro-ministro sobre as reformas que estão sendo feitas no Brasil. No segundo dia, na capital chinesa, o presidente Temer também prestou homenagem no Monumento aos Heróis do Povo, na Praça da Paz Celestial. O porta-voz da presidência da República, o ministro dos Transportes e o presidente da Apex Brasil fizeram um balanço da viagem do presidente Michel Temer à China. Eu queria comentar, inicialmente, que o presidente recebeu com grande satisfação dois números recentemente divulgados da economia brasileira. O primeiro, que dá conta da queda do desemprego, foi o número divulgado ontem pelo IBGE. Esse número significa, concretamente, que nos últimos 90 dias, cerca de 720 mil pessoas conseguiram emprego. É um número muito importante. O outro número foi recém-divulgado hoje, que dá conta que, no segundo trimestre do ano, o PIB foi positivo. Isso confirma, além de qualquer dúvida, a retomada do crescimento econômico em bases sustentáveis, confirma o acerto das políticas macroeconômicas do presidente da República, o conjunto de reformas, e confirma, sobretudo, que o presidente tem dito repetidamente que a economia brasileira está voltando aos trilhos e que a recuperação econômica está em curso. Esse ambiente de recuperação econômica é percebido no exterior, foi percebido aqui na China, em todas as conversas do presidente da República. Ele identificou uma enorme confiança no Brasil e um desejo de aumentar a participação de investimentos no mercado brasileiro. Bom, passando agora ao tema propriamente dito, que é a visita do Estado à China, o presidente da República iniciou ontem, 31 de agosto, que foi o dia da sua chegada a Pequim, agenda de compromissos na China. O presidente recebeu ontem autos executivos de quatro grupos empresariais chineses, State Grid, Huawei, HNA e Três Gargantas, todos já presentes no Brasil. Em cada um dos encontros, foi reiterado ao presidente Michel Temer o reconhecimento pelo novo momento econômico por que passa o Brasil. De todos os seus interlocutores, ouviu manifestações concretas de interesse e de novos investimentos no país. Já no contexto da agenda oficial da visita de Estado, o presidente reuniu-se, ao longo do dia de hoje, com altas autoridades do governo chinês. O presidente Michel Temer falou aos seus interlocutores do sentido e do alcance da agenda de reformas em curso no Brasil, agenda que permitiu retomar um ciclo de crescimento sustentado, de maior abertura ao comércio exterior e ao investimento internacional, de geração de emprego e renda. A primeira reunião do presidente da República foi com o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Yu Zeng Yang. Ao lado dos parlamentares que integram a comitiva brasileira, o presidente Michel Temer aludiu à sua experiência como parlamentar no Congresso Nacional e assinalou a importância desempenhada pelos órgãos parlamentares na promoção das relações entre os dois países. Mencionou como exemplo concreto desse esforço os grupos parlamentares Brasil-China, do Senado e da Câmara dos Deputados. Em seguida, o presidente da República entrevistou-se com o primeiro-ministro Li Kei Yang. Ambos demonstraram grande satisfação com a expansão do fluxo do comércio bilateral nos últimos anos. O presidente Michel Temer reiterou o interesse brasileiro em diversificar qualitativamente nossa pauta exportadora. O Brasil tensiona ser um parceiro de longo prazo na segurança alimentar da China. Segundo o presidente Temer, o Brasil espera contar com a cooperação do governo chinês para superar entraves ainda existentes ao ingresso no mercado chinês de produtos agropecuários brasileiros. O presidente da República mencionou também o objetivo de intensificar as exportações brasileiras de produtos industriais, a exemplo de aeronaves. Outro ponto de interesse no encontro com o primeiro-ministro chinês foi a cooperação bilateral em investimentos. O presidente da República discorreu sobre o novo programa de concessões e privatizações no Brasil. Com marcos regulatórios mais modernos, esse programa gera oportunidades adicionais para investimentos chineses em áreas como transportes, geração e transmissão de energia, mineração, petróleo e gás. O primeiro-ministro renovou a disposição de seu governo em estimular novos investimentos produtivos no Brasil. No final da tarde, o presidente da República encontrou-se com o presidente Xi Jinping. Ambos fizeram avaliação muito positiva da parceria estratégica sino-brasileira. Os dois presidentes trocaram informações sobre a conjuntura atual e expressaram grande confiança no crescimento de Brasil e China nos anos vindouros. É comum a visão de que a relação bilateral tem sido mutuamente benéfica e que muito tem contribuído para o desenvolvimento dos dois países. Os líderes de Brasil e China coincidiram quanto à necessidade de aprofundar ainda mais a relação bilateral. Para além das esferas comercial e de investimentos, este objetivo inclui setores como tecnologia e inovação, espaço, esportes, cultura, turismo e saúde. O presidente Michel Temer reiterou a seu homólogo chinês o interesse brasileiro em diversificar nossa pauta de exportações a fim de aumentar a participação de bens de maior valor agregado. Concordaram igualmente quanto à necessidade de intensificar a aproximação e o conhecimento mútuo entre brasileiros e chineses. Os dois presidentes conversaram ainda sobre questões da agenda global e enfatizaram a importância do diálogo entre os dois países em fora como BRICS e G20. Reiteraram em especial a disposição de continuar a trabalhar juntos na defesa do Acordo de Paris sobre mudança do clima e do sistema multilateral de comércio na Organização Mundial do Comércio, OMC. Ao final do encontro, o presidente Michel Temer e o presidente Xi Jinping assistiram a assinatura de vários acordos bilaterais nas áreas de turismo, facilitação de vistos, cooperação cinematográfica, infraestrutura, transportes terrestres, aviação civil, cooperação científica e técnica e prevenção de epidemias. O governo brasileiro anunciou também a abertura de 12 novos visa centers brasileiros na China, os quais permitirão o processamento mais rápido e amplo dos pedidos de visto de cidadãos chineses. Na mesma ocasião, como sinal do dinamismo das relações bilaterais, foram celebrados mais de 20 atos privados entre entidades brasileiras e chinesas. Esses acordos tratam de temas como construção de obras de infraestrutura viária e energética, venda de aeronaves brasileiras, acordos de financiamento entre entidades financeiras, cooperação em futebol e promoção comercial. Ao final do dia, o presidente da República compareceu a jantar oficial oferecido à delegação brasileira pelo presidente Xi Jinping, ao qual compareceram também altas autoridades chinesas e empresários de ambos os países. Amanhã, dia 2 de setembro, o presidente da República encerrará o seminário sobre oportunidades de investimentos no Brasil, organizado pela PECS Brasil. Prevê-se, nesse seminário, a participação de um número expressivo de investidores e empresários chineses. Esse é o relato que eu tenho a fazer. Eu convidaria agora o ministro Quintela e, após a intervenção dele, falará o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da PECS, sobre o seminário de amanhã. Muito obrigado. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Bom, eu gostaria de dizer que, em relação ao setor de infraestrutura de transporte, a visita tem sido extremamente satisfatória e também promissora. Satisfatória porque alguns acordos, do ponto de vista público e privado, já foram assinados hoje, com testemunho do presidente do Brasil e da China, e outros também serão assinados em nível privado amanhã. E aqui eu gostaria de destacar três que têm impacto direto na infraestrutura brasileira. O primeiro firmado entre o MOU, firmado entre o governo da Bahia, com presença do governador, Rui Costa, cinco empresas chinesas, que têm por objetivo definir o plano de negócios para a construção do Porto Sul, em Ilhéus. E a construção do Porto Sul está diretamente ligada à concessão da ferrovia de integração leste-oeste, que ligará o Atlântico, Ilhéus, na cidade de Ilhéus, até Caetité, onde está localizada uma mina de minério de ferro. E a construção desse posto é pressuposto também para a concessão da FIOL. Também foi assinado hoje, na presença dos presidentes do Brasil e da China, o financiamento para a CCC, para investimento na área portuária, no porto de Itaqui, no Maranhão. Isso demonstra o interesse da China nas áreas portuárias que o Brasil vai amanhã apresentar, que são inúmeras em todo o Brasil. E também a facilitação do visto de turista e de negócios para brasileiros e chineses, e que, sem dúvida nenhuma, elevará a movimentação dos nossos aeroportos, sem falar do impacto que terá no turismo e nas receitas do Brasil. Também houve a ratificação por parte do chairman da HNA, ontem em reunião com o presidente da República, na participação do rearranjo acionário do aeroporto do Galeão. A HNA passará, depois da aprovação da Agência Reguladora do Brasil, da ANAC, a fazer parte da concessão do Galeão. E o diretor, o presidente da HNA, também garantiu que a intenção da empresa ali é fazer um hub e uma linha direta entre Brasil e China, através do Galeão. Mais precisamente, Galeão, Portugal, Rio de Janeiro, Portugal, Portugal, China. E também nós tivemos, por parte do presidente da China, o relato de que ele está acompanhando atentamente o projeto Crescer e os ativos que o país está colocando à disposição do mercado. E garantiu que o governo chinês dará todo o apoio ao empresariado e às empresas chinesas que querem investir em infraestrutura brasileira. Então, esses são os principais fatos do dia em relação à área de infraestrutura. E nós temos também uma grande expectativa com o seminário amanhã. Há uma busca muito grande, um interesse muito grande por parte do empresariado, de investidores chineses, em relação a esses ativos de infraestrutura, que são mais de 40 que serão apresentados amanhã. São aeroportos, áreas portuárias em vários portos brasileiros, rodovias e ferrovias que serão amanhã apresentadas a esses investidores. Nós temos uma expectativa muito grande, uma participação efetiva dos chineses no mercado de infraestrutura brasileira. Boa noite. Vocês sabem que, desde 2009, a China não apenas se transformou no maior parceiro comercial do Brasil, mas também no maior exportador mundial. Desde 2013, a China é o país com o maior comércio mundial. Desde 2014, a China é o país com o maior PIB medido em paridade de poder de contra do mundo. A China também é, como vocês sabem, o país com mais reservas em moeda forte. E, em função disso, tem se tornado, nos últimos anos, um ativíssimo investidor em terceiros mercados. E a nossa relação já se consolidou de forma muito clara. Esse ano tem tido uma expansão comercial significativa. Como vocês também sabem, o pico comercial foi atingido em 2013, de lá para cá, por razões diversas, desde variação de preços de comodos até a recessão brasileira, fez com que esse comércio diminuísse significativamente. Mas, esse ano, o imposto tem sido tão significativo e que não é impossível, embora não seja provável, que nós atinjamos esse nível que já foi atingido no passado. Mas nós estamos absolutamente confiantes de que esse nível vai ser não apenas atingido, como também superado ao longo dos próximos anos. E também estamos, evidentemente, presenciando um renovado interesse de participação de empresas chinesas de investirem no Brasil, com dois focos principais. O foco que eles chamam de exportação da produção, ou seja, terceirização da produção, e também o foco de infraestrutura, que é um dos focos principais e prioritários do governo em função das deficiências notórias que vocês conhecem tão bem. E, nesse particular, a questão da agricultura tem um papel muito relevante, porque, apesar de ser o segmento produtivo de maior dinamismo no Brasil, também é aquele que é mais afetado pelas agruras e deficiências do sistema logístico. De forma que a possibilidade de atrair investimentos que venham a beneficiar o sistema de escoamento da agricultura tem também um interesse estratégico para a China. A China é um país com uma dimensão econômica que nós acabamos de caracterizar e que vocês conhecem bem. A meu juízo, já se transforma, possivelmente, no principal ator econômico comercial do mundo. E, além disso, a China tem uma característica muito particular. Apesar de seu grande tamanho, que ainda vai crescer cada vez mais, porque, como vocês também sabem, a taxa de crescimento da China é superior à de todos os países que têm uma dimensão econômica aproximável à da China, a China tem uma característica de não ser um país autossuficiente em uma série de elementos importantes para a sua economia. Diferentemente do que acontece com os Estados Unidos, que, com o Shell Gas, passou a ser essencialmente um país com grande nível de autossuficiência, ou do mesmo do que acontece com relação ao Brasil, a China tem demandas muito claras de áreas relevantes para a sua economia. O Brasil é um país extraordinariamente bem situado para suprir essas demandas fundamentais que a China tem e que se situam em três áreas principais. Energia, insumos minerais e alimentos e agricultura. Então, a ideia de um investimento relevante da China no Brasil é interessante para os dois lados. E esse seminário que nós organizamos amanhã visa afocar e abranger mais atores, trazer mais atores chineses para participar e ter conhecimento das oportunidades. Não é por outra razão, como disse o ministro Maurício Quintela, que todos os segmentos importantes, não apenas os ministros, mas também os assessores relevantes, estão aqui presentes para darem assessoria direta àqueles investidores que tenham questões específicas. De modo que nós temos uma estimativa importante de uma atração de investimentos. não é uma coisa tópica, mas é de uma abertura de interesse com vistas a dar mais solidez a todo o processo de concessões que está delineado já há algum tempo e que foi especificado aqui pelo ministro. Então, esse é o objetivo do seminário. Nós o fizemos em parceria, evidentemente, com a Embaixada do Brasil e também com o Banco de Desenvolvimento da China, o CDB, que também é um parceiro importante porque ele já tem uma exposição relevante no Brasil, tanto na Petrobras como em outras linhas. O CDB tem cerca de 25 bilhões de dólares em exposição ao Brasil e tem, evidentemente, um grande domínio dos atores relevantes que podem se interessar de forma crescente pelas oportunidades de investimento no Brasil. E nós estamos, digamos, já muito satisfeitos com os resultados até então, porque o número de inscritos já supera as nossas expectativas. A sala tem espaço para 300 pessoas, já tem 360 inscritos e nós tivemos que encerrar as inscrições. Nós temos convicção de que esse é um processo, não é um evento tópico. Nós precisamos dar continuidade a isso. Existe um esforço crescente de coordenação no âmbito do governo e a Apex está sendo demandada pelos atores relevantes. A Apex não é formuladora de política, como vocês sabem. Ela é uma agência de operar o processo para viabilizar esse tipo de atividade. Então, nós estamos muito satisfeitos com o que tem sido possível obter aqui, muito confiantes com a possibilidade da China ir adiante. E vocês também sabem, a China é um parceiro de longo prazo, como tendem a ser os países orientais. E, além do mais, a China, possivelmente mais que qualquer outro país, atua em função das suas visões estratégicas. Ela tem perfeito conhecimento das suas demandas estratégicas e também perfeito conhecimento da capacidade que o Brasil tem, a meu juízo, talvez por ser brasileiro e um pouco ofanista, mais bem situado que qualquer outro país para preencher certas demandas estruturais que a China tem. Então, nós estamos satisfeitos com esse empreendimento e convencidos que ele vai apresentar resultados satisfatórios. Obrigado. Em Pequim, o presidente comentou os dados do IBGE, que indicam queda no desemprego. A taxa ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho. É um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre que terminou em abril deste ano. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho tido a felicidade de poder dar boas notícias nos últimos tempos. E uma delas diz respeito ao desemprego. Há uma grande preocupação, você sabe, dos trabalhadores brasileiros com o desemprego no nosso país. Mas nesses 90 dias, nós conseguimos 720 mil vagas. Portanto, diminuiu o desemprego em 720 mil vagas. E agora, como você sabe, eu estou aqui na China. Mas antes de chegar na China, passei para Portugal, onde tive encontro com o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que confirmou as tratativas que já vinham sendo feitas ao longo do tempo para a compra de cinco ou talvez seis aeronaves da Embraer. Portanto, muito útil para o mercado brasileiro. Mais tarde, quando passamos por Astana, capital do Cazaquistão, para abastecer a aeronave, lá me esperava um grande empresário do Cazaquistão que já investiu muitos milhões de dólares no estado da Bahia, no Brasil, e me anunciou a possibilidade concreta, objetiva, palpável, de aplicar mais de um bilhão de dólares no nosso país, até em associação com uma empresa chinesa. Foi muito bem. Logo que chegamos aqui na China, nós nos reunimos. Eu tive a possibilidade de me reunir com quatro grandes empresas que são investidoras no Brasil. E todas elas quiseram um encontro comigo, com os ministros e deputados que me acompanham, para anunciar novos investimentos no Brasil. Ou seja, um grande entusiasmo com a economia brasileira. De um lado, volta a dizer, o combate ao desemprego. De outro lado, as aplicações vultosas de todos esses empresários estrangeiros que querem investir no Brasil, portanto, dando sequência ao combate ao desemprego que tem sido, digamos, o norte, o caminho, o objetivo do nosso governo. Com esta boa notícia, eu desejo um bom dia a todos vocês. O presidente Michel Temer também comentou o resultado do Produto Interno Bruto e destacou que o Brasil está melhorando. O PIB, no segundo trimestre, cresceu 0,2% em comparação aos três primeiros meses deste ano. É o segundo resultado positivo em 2017. No primeiro trimestre, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou 1%. O Brasil está crescendo, está se recuperando. Vocês viram os 720 mil empregos nesses 9, 90 dias, né? Também revelação de que o Brasil está melhorando. E nós todos estamos impressionadíssimos com o interesse da China pelo Brasil. Quem assistiu aos eventos de hoje, a reunião que tivemos com o presidente do Conselho Consultivo, com o primeiro-ministro e agora com o presidente Xi Jinping, que verificou a dimensão extraordinária que a China dá ao nosso país. E os comentários vários nestas reuniões que tivemos foram exatamente a respeito da recuperação que o Brasil está tendo. Portanto, a China e o mundo acreditam no Brasil. E neste sábado, o presidente Michel Temer tem encontro com o vice-primeiro-ministro da China e vai participar de um seminário sobre oportunidades de investimentos. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.